Esta é a tua happy hour no teu regresso a casa. Cá estou, Lenha Malaia e Miguel Rodrigues. Hoje também com uma convidada muito especial, a Ana Matias do blog My Paleo Life. Olá, boa tarde Ana. Olá, boa tarde. Olá Ana, então vamos falar dessa dieta que agora está muito em voga, que é a dieta do paleolítico, não é? É verdade, sim. Portanto, vamos voltar à idade das cavernas para esta dieta do paleolítico. Então, explica-me lá então qual é o conceito desta dieta, que aliás, sobre a qual se dedica ou se debruça o teu blog, não é? My Paleo Life. Eu engordei muito na gravidez e então arranjei uma... Necessitava de emagrecer na altura. E também de perder, de começar a sentir-me melhor comigo e com o meu corpo, melhorar as minhas enxaquecas e diversos problemas que eu tinha de saúde, porque engordei mesmo muito. E com a pesquisa comecei a fazer a dieta. O que é que a dieta tem de novo? Bem, desde logo deve-se comer com as mãos, não é? Essa é a dieta do paleolítico. Não é? Não, é voltar à base, voltar à origem, voltar, se calhar, ao que nossos bisavós comiam quando cultivavam, não é? Se calhar não comer tantos industrializados, não comer nenhum industrializado, neste caso. Não, não... Nem comer nada que seja processado, não é assim, Ana? Nem comer nada que seja processado? Nada processado, não comer leguminosas, não comer leite, não beber leite, nem lactose, e principalmente o glúten. O glúten é dos maiores vilões do século. Eu achava um bocadinho estranho, até achava que era um bocadinho de modas, mas depois de ler vários artigos sobre os efeitos do glúten na nossa vida, quer a nível psicológico, quer a nível cognitivo, quer a nível gástrico principalmente, é incrível, é mesmo surreal os efeitos que têm. E houve algum trabalho de pesquisa para se chegar a essa... O meu marido mandou, quer dizer, mandou-me uma entrevista, que foi feita por um jornal, um artigo, e eu a partir daí fiquei-me bastante interessada, porque eu nunca gostei de medicamentos, nunca gostei de nada que fosse muito processado. Sempre tentei viver uma vida mais ou menos saudável, mas depois descontava... Usava um bocadinho os doces como um refúgio psicológico, como acontece muitas vezes, os nossos cravings e as nossas... Principalmente antes do... E é um refúgio ótimo, não é? É tão obtitoso. Se você chega ao final do jantar, é, vou só comer ali um docinho. É, mas aquela coisinha. E depois não contente com isso, ainda ficas deitada no sofá com a mantinha e tal. É, o que é muito, muito bom. E vai daí, começas então... E eu comecei a partir daí, aquilo me interessou bastante, o conceito principalmente da parte não industrializado e eu, o que eu descontava, o que eu não ia consumir à farmácia, ia consumir na confeitaria. E eu comecei a ler sobre várias... Pronto, comecei a ler blogs, a ver vídeos na internet, a ler vários livros, não só sobre a dieta paleo, mas também sobre os efeitos do glúten, sobre como é que funciona o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, como é que processam os alimentos. Eu não tenho nenhum curso de nutrição, nem o pretendo ser. mas sou praticamente uma entusiasta e lancei o blog, porquê? Porque muitas amigas me perguntavam o que é que eu comia, porquê que eu emagreci 15 quilos a comer tão bem. Portanto, reflete-se o sucesso da dieta do paleolítico. E o mais estranho é que as pessoas ficam a olhar para mim, porque eu como bastante. Eu como... Como bastante. E as pessoas dizem que emagreces, como é que continuas... E posso já dizer que a Ana tem um corpo espetacular. Portanto, meninas, Ana, avança lá e diz-nos lá o que é que nós temos que ter. Ainda bem que a Helena disse, ela tem tudo no sítio. O que é que nós devemos começar a fazer, então, para começarmos a saber mais sobre esta dieta paleolítica? De onde é que devemos começar? É muito simples. Qual é a base? Eu vou dar, se calhar, um exemplo do dia-a-dia. O meu dia. Ao pequeno almoço, eu tomo... Não como pão, não é? Nada que tenha trigo. Por isso, opto pelos ovos. Às vezes faço panquecas, às vezes faço crepiocas. Eu fiz duas panquecas. Mas sem farinha. Sem farinha. Só com uma banana, dois ovos. Uma banana, dois ovos. Já lá vai aquela música. Eu gosto de panquecas. Exatamente. Isso não valeu. E o Tico também havia... Também... Não, não. A questão é tirar o glúten. Não, não. Mas os ovos havia. Havia ovos. Havia ovos. Havia ovos. Sim, na parte das panquecas, eram só as últimas sílabas. Hoje... Também havia. E tinha um porto para isso. Graças a Deus. Se não houvesse, não estávamos aqui, não é? Não estávamos aqui. Ora, vai. Ora, vai. Ovos, normalmente como ovos, ovos mexidos, ovos... E tento sempre variar. E tento sempre colorir os meus pratos. Porque, primeiro, para serem mais nutritivos, variar, para não ser monótono, e inovar. Então, às vezes faço mexidos, outras vezes faço omelete, outras vezes faço um rolinho e parece um rolinho de sushi. Eu invento sempre um bocadinho. Aliás, se virem o meu blog ou o meu Instagram, acaba por perceber que não é monótono. Eu, neste momento, estou saia de fome. Tanto capacita... E depois, ao almoço. Pronto. Ao almoço, às vezes, a meia da manhã... Eu nunca tenho fome a meia da manhã, mas se tiver fome a meia da manhã, os snacks, por exemplo, uma mão de frutos secos, um ovo, um... São sempre um snack que... Uma fruta. São sempre um snack que se pode... Principalmente as frutas com baixo índice glicémico, como os frutos vermelhos, e alguns mais. Depois, por exemplo, ao almoço, peixe, carne, por exemplo, ao almoço, podia comer um peito fanguelhado, com espinafres salteados em azeite e óleo de coco. Porque é óleo de coco... Que é ótimo o óleo de coco. O óleo de coco é muito bom. Quando as coisas são feitas a frio, eu uso o óleo de azeite virgem extra. Quando as coisas são feitas a quente, o azeite... Nós gostamos dessas, daquelas que são feitas a quente. Agora, principalmente, eu não gosto muito de saladas. No verão eu como, mas no inverno eu acho que uns legumes salteados ou cozinhados a vapor são mais quentinhos e acabam sempre por ser mais saciantes, não é? Não fica aquela vontade tipo... E a fome? Porque a salada faz um pouco... Não é? Fome. Passado meia hora, uma pessoa está com fome. Eu estou com fome. Passado cinco minutos. É. Depois, por exemplo, há um lanche. Às vezes panquecas, às vezes crepioca, outras vezes... Acabo por não repetir o pequeno almoço porque o pequeno almoço eu como mais ovos. Então já que estamos na hora de lanche, aqui na happy hour, fica uma sugestão de panquecas, para quem não se está a ouvir, não é? É uma sugestão happy hour para a hora de lanche. E depois, jantar. Ah, só uma coisa, nas panquecas podem colocar o chocolate preto. Ah, é muito bom. O 80% condiz muito bem. Condiz. Que é muito bom. Com, por exemplo, alguns frutos secos, ou uma banana cortada, ou canela. Canela é um ótimo termogénico. Termogénico, isto é, aumenta... Todos os alimentos que são termogénicos aumentam o metabolismo que nos interessa. E a fariseu, que também não é canela. Também é também. Já reparaste que eu quero chegar ao... Fazer pão panquecas com canela. Panquecas com canela. E não chegasse ao menu da parte do jantar. Não. E imagina a ceia do Miguel. Mas ainda temos a ceia. Ora bem, tudo isso, no jantar, então, o menu para hoje, por exemplo? Deixamos só dizer uma coisa. Por exemplo, há uns bolinhos secogénicos que são ótimos, que são fáceis, muito fáceis de fazer, muito rápidos. Também são feitos com o ovo. Podem ver as minhas receitas, que eu coloco sempre as receitas que vou fazer no blog. São super fáceis de fazer e são muito bons. E ainda podem pôr uma calda de chocolate, podem pôr... É por isso que esta ideia é muito boa. Só boas ideias. Eu acabo, eu continuo a ter, a querer, por exemplo, se comer um doce, eu como, só que como os meus doces. Como a quantidade que eu quero daquilo que posso comer. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu posso comer. Mas posso comer até me fartar. E emagreço na mesma. Isso é a quadratura do círculo, não é isso? Toda a gente pode... Podem até ir ao jantar. Ao jantar. Podem repetir tudo o que comeram... Quer dizer, posso comer tudo que comem na hora do almoço. Eu optava mais por um prato de peixe. Peixe grelhado ou peixe, às vezes, eu faço assado, mas normalmente faço mais grelhados. Com os brócolos cozidos ao vapor, para não perderem tanto o valor nutritivo. Os alimentos cozinhados ao vapor e pouco cozinhados têm maior valor nutritivo do que os raw, não é? Os cruz. E o dia acaba com o quê? Normalmente é com um chazinho. Um chazinho. Não, eu não ia dizer paquete. Não, não, paquete às a noite, não. Ou um quadradinho de chocolate. Já fui de manhã, já fui ao lanche, quer dizer, à noite tem que se dar uma folgazinha às paquetas. Naquelas fases em que nós estamos assim bastante com aqueles cravings mensais, às vezes acontece. um quadradinho de chocolate preto ou aquilo mesmo. E no final do dia tu consegues ter a energia que necessitas com todos esses alimentos? Ainda mais energia, não é? Eu acho que tenho mais energia. Eu, a partir do momento em que comecei a fazer a palda e o meu marido não é horrível a dizer come hidratos, come glúten, quer fazer essa calma. Porque de manhã é sempre, eu acordo sempre com bastante energia. As enxaquecas desapareceram. Mesmo algumas dores que eu tinha a nível muscular porque faço bastante exercício. desapareceu, eu não tomo nenhum... Neste momento eu às vezes tomo complemento a alimentação com o ômega 3 porque a nossa dieta não é muito... Os nossos sólidos não estão tão ricos como deveriam estar e a nível dos mares e o ômega 3 é sempre em baixa. É necessário. E aí vai ser com a D. E à volta e meia faço alguns complementos. Suplementos. Mas neste momento não estou a tomar nada. Faço crossfit, faço treinozinho intenso. Eu sempre fiz muito exercício mas o crossfit é mesmo muito intenso. E não sinto essa falta de energia porque o corpo em vez de usar o hidrato de carbono como fonte de energia usa a gordura. A gordura boa. Do abacate, do óleo de coco que é super rico em gordura. E as pessoas perguntam assim Ah, mas é gordura e se não engorda não é o contrário. Emagrece. Muito bem, Ana. Então, hoje aqui na Happy Hour falamos de hábitos saudáveis e da dieta do paleolítico. Daqui a pouco, Ana, vais falar-nos do teu blog My Paleo Life. Então, Ana Matias, a convidada da Happy Hour de hoje. Nesta Happy Hour hoje estamos à conversa com a Ana Matias do blog My Paleo Life e estávamos aqui a comentar em off todas as receitas que a Ana Matias tem aqui pelo blog e as imagens fantásticas que tu tens no teu blog. É se tu tiras as fotos? É se tu que tratas do blog? Como é que funciona? Sim, eu normalmente tiro sempre fotografias àquilo que cozinho. Às vezes como um bocadinho frio. Mas normalmente quando eu tomo um pequeno almoço antes de tomar um pequeno almoço eu fotografo. E tento ter sempre um bocadinho de cuidado também que também é bom para mim porque tenho que cuidar com a apresentação e é ótimo para mim porque me motiva mais quer dizer, me motiva mais a alimentar-me melhor cada vez melhor e quando um prato está bonito é muito melhor Qual foi a ideia do blog? Foi partilhar-se esses teus conhecimentos com toda a gente? Sim, eu emagreci bastante e emagreci a cerca de um quilo e meio por semana a fazer paleo mas com um baixo índice controlava bastante os hidratos de carbono que ingeria e diversas amigas primeiro começaram a estranhar ai não estás doente ai não é mas depois começaram a perguntar o que é que eu comia e eu criava grupos no Messenger para partilhar imagens para partilhar para partilhar conceitos que eu ia pesquisando na internet livros e depois acabei por abrir a página do Instagram que é mypaleo.life o Facebook e depois o culminar acabou por ser o mesmo o blog por causa das receitas que era uma plataforma muito mais simples de partilhar receitas porque o Instagram fazia uma legenda ninguém lê aquilo E que feedback é que vais tendo? Muito é engraçado porque ele tem que crescer de imenso no primeiro mês que eu comecei a fazer tinha 200 views por dia neste momento já vão em quase 2 mil views por dia por mês dá quase 10 mil pessoas diferentes porque há pessoas que vão várias vezes durante o mês Qual foi assim a receita que teve até agora mais impacto? Se é que podes elencar uma Os bolos de chocolate têm sempre bastante impacto Tem que dizer que é um bolo de chocolate com laranja Eu vou dizer-vos vocês passem neste blog mypaleoliveblog.com e vão começar a salivar É o nosso estado neste momento aqui no estúdio Eu estou a olhar para um ratatouille de gambas É a vontade de comer uma gambazinha Parece até um bocadinho tailandês Parece mas tem um ar delício Era muito bom E aliás Eu sempre gostei muito de comida Sou touro Então quer a nível visual é bastante importante para mim e quer a nível de sabor Eu cortei bastante no sal e compensei em especiarias e compensei em comer pratos bonitos porque uma pessoa fica muito muito melhor quando come alguma coisa que é bonita E sobretudo é uma dieta acessível ou seja em termos de ingredientes e em termos de custos E em termos de sociais isto é quando eu vou jantar fora eu consigo comer de qualquer lado em qualquer lado tenho uns legumes graças a Deus hoje em dia ou uma salada e carne e peixe por isso não é limitativa evidentemente que eu prefiro cozinhar eu porque tenho muito menos sal cozinho com os óleos de coco mas comer fora não é um bicho sete cabeças ir a um aniversário à exceção dos bolos não é um bicho sete cabeças e confraternizar com amigos como acontece com muitas com muitas colegas minhas que são que têm dietas mais restritivas Achas que esta dieta do paleolítico é uma moda passageira ou veio para ficar? Para mim veio para ficar definitivamente há dois anos que sigo a dieta inicialmente começou por uma experiência de um mês depois quando eu emagreci quatro quilos num mês não é só quatro quilos é emagrecimento porque eu treinava sempre eu diminuí massa gorda aumentei massa magra e diminuí muito o volume muito volume E a tua pele? A tua pele? Está melhor? Bastante eu acho que antes tinha mais as rugas da idade aquelas não já não diz nada não e principalmente houve uma coisa que me mudou muito que era muito limitativa que eram as minhas enxaquecas eu tinha enxaquecas que às vezes ia para o hospital e se calhar muito aquilo que tu comias se calhar bastante e eu comecei a notar hoje em dia se eu fizer uma asneleira que às vezes faço era outra coisa que eu queria falar que era sobre as percentagens que falavam muitas vezes no paleo acho que não é só em paleo é só em qualquer dieta para nós termos uma dieta saudável dieta é um estilo alimentar saudável para a nossa vida para nos mantermos saudáveis a cuidar do nosso corpo o que nós ingerimos é o nosso combustível se nós ingerimos muitos nutrientes nós vamos estar muito felizes e muito cheios de energia por isso é que não é normal me perguntar por exemplo se eu vou ter energia se eu ingir a maior quantidade de nutrientes possíveis mais variadamente possível vou ter muito mais energia que se comece o tempo de pão mas eu estava a dizer estávamos a falar a propósito agora já não sei qual foi a última pergunta mas tinha a ver com a dieta de paleolítico não estou inesperada ao ouvir mas também me perdi não, estávamos a falar de que estavas em boa forma ou seja que tinhas perdido muita massa gorda perdi muito isso e na realidade eu perdia um quilo por semana isso foi muito motivador e depois depois de passar um mês o meu marido perguntou então vais continuar e eu disse porquê que eu não vou continuar então eu vou me alimentar melhor ele agora também faz não faz a totalidade porque ele diz que quer ganhar massa muita massa magra e assim e acaba por fazer algo comer alguma batata doce mas por exemplo o pão cortou as massas cortou e também se sente muito melhor e a intenção era partilhar era isso era partilhar com o maior número possível de pessoas e sentes que há cada vez mais gente a praticar cada vez mais gente a seguir essa dieta me questiona inbox o que é que eu faço como é que eu faço as coisas porque é que eu faço assim livros deve ler por onde é que eu devo começar e é mas a realidade é que é muito simples é cortar todos os industrializados que existem tudo que tem rótulos com os E's com conservantes com aqueles químicos que nós não sabemos aliás uma amiga minha foi muito engraçada que ela foi a um médico um especialista muito reconhecido que eu não sei sinceramente não sei ela disse mas eu não me lembro do nome e teve marcar a consulta um ano e ele foi lá e disse que estavam problemas intestinais e ele e depois ele receitou-lhe a dieta do paleolítico e ela disse eu conheço essa dieta e eu falei e eu chatei um bocadinho eu sou assim um bocadinho às vezes um bocadinho obsessiva porque quando uma pessoa gosta então tenta tenta que outras pessoas também sigam e também se sintam bem e queres partilhar aquilo que sabes que se faz bem e então foi muito engraçado que ela partilhou e ela disse ah isso eu conheço porque uma amiga minha e ela pergunta muitas vezes vai ao supermercado e pergunta olha e posso comer isto e eu disse leio o rótulo o rótulo tem alguma coisa que tu não conheces tem não é só o ingrediente tipo espinafre não então não compro ah mas e desculpa e bolachas sem glúten não compro faz em casa eu faço bolachinhas é muito fácil são 20 minutos 20 minutos as receitas estão no blog no blog da Ana Matias a gente só os passa por lá uma dica que também falámos há pouco aqui em off para quem gosta muito de comer um belo esparguete como é que eu posso substituir o esparguete ou Ana Matias vá lá que a tua deixa eu sei mas tu também vais dizer-me como é que é courgette a courgette há diversos 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 cozinheiros paleo que utilizam e é e é ótimo é idêntico há um utensílio específico parece uma ampulheta que roda também dá para fazer com aqueles raladores mas mas que roda-se a courgette e faz exatamente o esparguete e depois coloca-se a carne picada atenção a carne picada moída no talho porque as carnes picadas que vêm pré-embaladas têm pão eu não sabia mas tem olha eu comecei a ver rótulos em tudo a primeira semana foi um bocadinho complicada porque uma ida ao supermercado era ver rótulos neste momento é fácil vou aos frescos está lá aos frescos muito bem Ana olha então hoje deste aqui um bom contributo para a divulgação dessa dieta e então podes avançar com os endereços das tuas plataformas portanto do blog e das páginas no facebook e instagram o instagram é mypaleo e facebook é mypaleo.life e o blog tem o link a partir destas duas plataformas mas é www.mypaleolifeblog.com Ok Ana então olha bom apetite e obrigado pela tua presença aqui na happy hour Obrigada